Olá, pessoal, bom dia. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais uma live do T1Line. Meu nome é Jéssica, sou representante da Sampa, mais uma live do T1Line, com a Lídia novamente. Seja muito bem-vinda, Lídia. Olá, obrigada, bom dia. A Rosana, como gestora do T1Line, também seja muito bem-vinda. Bom, daqui a pouco as meninas vão falar um pouquinho sobre consumo consciente, sobre comercialização. Porém, antes de eu passar a palavra para elas, eu gostaria só de deixar aí alguns secadinhos rápidos. Então, para quem não conhece a Sampa, é a Agência São Paulo de Desenvolvimento. A Sampa é ligada à Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Turismo do município de São Paulo e é responsável por diversas políticas públicas de empreendedorismo da cidade. E o TEIA é um dos programas da Desenvolvimento Econômico, é um programa de co-workings públicos municipais. Nós temos aí 14 unidades espalhadas pela cidade de São Paulo, dentre elas o TEIA Butantan. Bom, toda a programação do TEIA está acontecendo online, então se você quer ouvir mais sobre empreendedorismo, mais palestras sobre o tema, é só continuar aqui na página do Facebook da Desenvolvimento Econômico. Todo dia tem uma temática diferente. Bom, além disso, a Desenvolvimento Econômico também tem um novo programa, que é o COE, que é o Ciclo de Orientação Individual ao Empreendedor. Então, o COE vai fazer aí todo um acompanhamento, um diagnóstico do seu negócio. Então, se você quer conhecer um pouquinho mais sobre o COE, quer participar do programa, a gente vai deixar aqui o link do formulário, lá tem mais informações sobre como participar. Além disso, a Desenvolvimento Econômico continua fazendo atendimento remoto ao MEI, Então, se você é MEI, precisa tirar uma dúvida, precisa de alguma orientação, é só entrar em contato com as entendências da Desenvolvimento por um desses canais. Bom, Rô, Lídia, muito obrigada pela presença de vocês aqui mais uma vez. Espero que o pessoal aproveite todas as dicas que vocês vão dar, tá bom? Tchau, tchau, gente. Bom dia. Obrigada, Jéssica. Bom dia. Tchau, tchau. Bem-vindos a todos, todas e todes a mais uma live do TEIA Butantan. Novamente com a nossa convidada aqui, ilustre, do mês de julho, trazendo representatividade no mês das mulheres latino-africana-caribenha, Lídia Santos, da Dibuto. Vou passar aqui para vocês, né? A Jéssica passou um pouco do COE, né? Do atendimento ao empreendedor, TEIA Butantan está à disposição também para tirar qualquer dúvida e também trazendo conteúdos aqui no formato online para vocês, tá bom? Assim que for seguro, a gente vai voltar com as atividades presenciais, mas por enquanto estamos no formato online. Então, continuem acompanhando a página da D-Sampa para ter aí acesso a todos os conteúdos, que não só o TEIA Butantan produz, mas todos os outros TEIAs também. Vou apresentar para vocês rapidamente aqui, né? A nossa convidada, Lídia Santos. Ela é pós-graduando em gestão estratégica de negócios, graduada em gestão pública, sócio-fundadora em direitos humanos, economia plural, gestão de negócios populares e finanças solidárias. Ela também integrou o Núcleo de Pesquisadores do Espaço Redes Bahia, que se constitui de uma parceria entre a Petrobras e a Escola de Administração da Universidade Federal da Bahia e a equipe multiprofissional do Centro Público de Economia Solidária, lá do estado da Bahia. Ela também integra o Grupo de Metodologias do Coletivo de Educadores em Economia Solidária da Bahia, coordena o Núcleo de Formação do Fórum de Cultura, atualmente se dedica a pesquisas das temáticas da cidadania e sustentabilidade aplicadas às economias populares. É administradora da Dibuto, assessoria técnica, e desde 2017 ela realiza consultoria para empresas e organizações sociais. Ela também é associada à voluntária Associação Soca Gakai do Brasil. Bem-vinda mais uma vez, Lídia. Muito obrigada por compor o nosso mês do Afroempreendedorismo aqui pelo Teia Butantã. Hoje é a nossa quarta live, nosso quarto encontro, dando continuidade ao seu... todo o seu conteúdo, toda a sua... toda a sua trajetória em si, compartilhar aqui conosco, na capital. Mas como estamos no online, né? Então temos uma dimensão muito maior. Então não só do estado da Bahia para... da cidade de Salvador para a cidade de São Paulo, mas da cidade de Salvador, quem sabe, para o mundo todo. Muito obrigada, bem-vinda novamente. Oi, Rô. Muito obrigada. Eu agradeço a oportunidade de estarmos aqui celebrando, né? Celebrando a vida, podendo pensar futuros viáveis, né? Para todos e todas nós. Assim é um sonho que a gente vem, de fato, sonhando individualmente, coletivamente, e que tem virado realidade à medida que a gente vem caminhando, né? Então a gente nunca parou de pensar, de sonhar e de almejar realizar tudo que a gente merece conquistar. Eu vou sinalizar, logo no início, eu gostaria de fazer o processo de contextualização por onde a gente já caminhou, o que a gente já falou, já trabalhou, né? Ao longo dos encontros passados. Mas eu gostaria de chamar a atenção do encontro que a gente vai ter no dia 30, né? Onde a gente vai tratar da questão do empreendedorismo e do trabalho em rede, onde eu vou ter a oportunidade de fazer um processo de contextualização maior sobre a questão das mulheres, né? Então a gente vem falando sobre as mulheres e a gente vai ter um momento para tratar disso, né? Por que essa data? Por que foi estabelecido? E por quem, né? Por qual organização foi estabelecido o Júlio das Tretas, né? Que é um movimento importante. Qual a pauta do Júlio das Tretas desse ano de 2021? Então a gente vai poder pensar caminhos possíveis a partir desses encontros onde a gente vai trabalhar algumas temáticas que são caras para nós, né? Então, tanto para a população afro, né? Sobretudo as mulheres, quanto para a população indígena, né? Então essa luta é uma luta conjunta e a gente vai começar a trabalhar a partir dessa perspectiva no próximo encontro. Para esse encontro, onde a gente trata da questão do consumo consciente e da comercialização, eu primeiro gostaria, então, de fazer essa contextualização por onde a gente já caminhou. No primeiro encontro... Apresentação, Lídia, o que eu coloquei? Pronto, pode colocar, por favor. Então, nesse primeiro encontro, no primeiro encontro, a gente teve a oportunidade de pensar a definição de um novo modo de viver que proporcione para a gente a saúde e felicidade, porque só estabelecendo esse modo de viver é que a gente vai conseguir empreender as ações, né? E chegar ao local, ao lugar que a gente tanto almeja, né? Que cada um e cada uma estabeleceu para si. Não há padrão no processo da felicidade, porque é um processo individual. Por mais que as conquistas individuais, elas reververem para os espaços coletivos, ainda assim é uma luta individual, onde a gente consegue transcender a partir das nossas escolhas, que são individuais, né? Que são pessoais, que são muito íntimas e que devem ser respeitadas todas, né? Então a gente parte desse lugar, dessa definição, desse modo de viver que é só meu, respeitando os limites, né? Estabelecendo esses modos de viver que me contemplam enquanto ser humano, enquanto esse ser dotado de direitos, né? Essa ideia de que os direitos são para estes ou para aqueles é uma ideia distorcida, visto que, de acordo com a Constituição Federal, né? Que é a carta magna daqui da nossa legislação brasileira, muito embasada nas legislações de direitos universais, né? Direitos humanos. Todos somos livres. Então, esse processo de estabelecimento desse modo de viver é de liberdade. A gente tem a liberdade de escolher de que maneira viver, né? Então, quando a gente traz esse processo da definição desse modo de viver, é um modo de viver que seja benéfico para mim e para os demais também, porque as escolhas nossas acabam por reverberar no coletivo, como eu já tinha sinalizado. E à medida que a gente escolhe bem, né, a tendência é que a gente consiga ampliar esse círculo de felicidade, de saúde, de alegrias e de todos os benefícios para os outros também. Então, estabelecer um modo tido como correto, né, de acordo com seus princípios, traz para a gente muitos benefícios. E aí a gente pensa esse aspecto na gestão de si. No segundo encontro, a gente teve a possibilidade de pensar a questão das finanças, porque por mais que a gente tenha ações, por mais que a gente tenha muitos objetivos, se a gente não tiver dinheiro para realizá-los, né, não nos prepararmos financeiramente para tal, a gente não consegue sair do lugar. Então, pensar, ampliar conhecimento sobre a nossa capacidade financeira, pensar isso, né, para estabelecer a partir do então um modo de viver feliz e saudável nesse sistema capitalista que tende, né, a individualizar, que tende a privilegiar estes ou aqueles, né, que tendem a excluir boa parte dessa população e que tende muitas vezes a nos impedir de acessar e de sonhar até, de pensar em ser ou ter alguma coisa. Então, a partir do momento em que a gente se prepara, se organiza para a realização dos nossos desejos, dos nossos anseios, que nós temos direitos de fazer, né, então a gente preparando-nos, né, individualmente ou de maneira familiar ou coletiva, a gente consegue pensar adiante. E nisso a gente está falando somente ainda do processo individual, não passamos nem para um empreendimento, né, para um negócio. No segundo encontro, a gente começa a pensar a questão do empreendedorismo, né, no processo social, né, no processo histórico social. Não existe nada deslocado do processo histórico. Nós somos resultados de processos históricos. Então, essa ideia de que você chegou e que vai reinventar roda, de que você, né, vai fazer tudo sozinho, é uma balela. Você só faz sozinho se você desejar fazer assim, né, a partir do momento em que a gente se junta, por exemplo, né, em espaços coletivos, né, como são proporcionados, né, pela TEIA, pela DESAMPA, né, pelo Empreende AI. Esses processos coletivos nos proporcionam ampliar o nosso campo de visão. Porque um outro companheiro ou companheira já fez aquilo, já está à frente, já experimentou, já pode nos indicar caminhos que nem precisam ser caminhados, porque já sabe que deu errado, né. Então, a partir do momento que a gente visita, né, eu tive a oportunidade de visitar algumas formações ocorridas, né, da semana passada pra cá, é uma ampliação, né. Eu comprava 20 bonecas e depois eu tive que comprar 40 e a demanda foi chegando e essa foi preparando. Ou seja, a moça sinalizou que ela já está preparada pro 12 de outubro. Dia das Crianças, ela já está preparada desde o início do... desde o final do ano passado, na realidade, né. Então, é esse processo. Então, o fato de chegar no 12 de outubro, né, em momentos anteriores e não estar preparada, né, financeiramente, o mesmo negócio não está preparado para abarcar o tamanho, né, da quantidade de demanda, de oferta, de demandas pra aqueles produtos, né, de pedidos, fez com que ela hoje consiga se preparar com muita antecedência, né, logística, financeira, pessoalmente, né, o cuidado consigo, descansar também, delegar, então ela falou muito sobre a questão de delegar. Então, a gente só vai cometer o erro se a gente quiser. Se a gente só vai caminhar carregando pedra, se a gente quiser carregar essas pedras. Já tem uma galera que já carregou essas pedras, já chegou no local almejado e conta pra nós, de maneira benevolente, né, colaborativa, solidária, quais caminhos chegar para encurtar as nossas questões. Então, isso é muito bacana. Então, pensar esse empreendimento, a luz desse processo histórico, nos coloca num lugar adiante, porque a gente parte de um ponto mais assertivo e ampliado, porque a gente começa a experimentar coisas que outras pessoas já estão experimentando. Lógico que buscando, né, como foi salientado, a questão do Oceano Azul, que é esse lugar, né, onde a gente consegue inovar de maneira tamanha, que a gente consiga ter um diferencial no nosso trabalho. Então, cada qual vai estabelecendo esse diferencial no seu trabalho à medida que vai se descobrindo, se redescobrindo, né, a partir das experiências vivenciadas na família, a partir da cultura, né, de onde vem. Eu acredito que muitos, né, companheiros e companheiras que estejam empreendendo advêm de famílias de locais, né, de todos os lugares do mundo, né, São Paulo é uma cidade cosmopolita, acaba que abarca muitas culturas. Então, se cada qual trouxer, né, no seu fazer trabalho alguma coisa que remeta, né, a essa outra cultura, acaba que a gente consegue enriquecer, né, a prestação de serviço, o produto e tudo mais. Então, pensar esse empreender eficiente à luz, né, desse processo histórico enriquece a nossa história, enriquece o nosso serviço, o nosso produto. Então, quando a gente fala desse processo da... de empreender, né, e de empreender pensando essa visão ampliada do consumo mais consciente e de comercializar de maneira que nos dê esse retorno financeiro, a gente entra num processo do de novo da gestão de si. Porque a gente vai começar a precisar estabelecer que felicidade é essa que a gente almeja. Ou, de fato, o que é mesmo felicidade, né? Então, eu gostaria de pedir, Rô, se você puder, passar o vídeo 1 que trata desse aspecto da felicidade, né? E aí, nos traz essa problemática, né? O que é felicidade mesmo? Ou qual a felicidade que eu almejo? Que a gente... Que é, deseja, né? É. Vai ser a gente aqui para compartilhar, então, a tela. Pessoal que está chegando, bom dia a todos. Bom dia, bom dia a todos e todas. Estão comentando aí na live os comentários para vocês. A gente vai deixar aqui para continuar, né? Apresentar aqui um videozinho para vocês. Vocês me falam do áudio e do vídeo como que está, tá bom? Deixa eu só aumentar aqui o volume. Se, ó. Tchau. Se, ó. Para mim deu uma travada aqui, Ru. Não sei se é só para mim ou se é geral. O som não está saindo. Para mim não está saindo direito, mas deixa eu ver se é só para mim. Está travando para mim. Então, vocês que estão assistindo aí, me digam para nós, por favor, se está tranquilo. Isso, vão comentando, por favor, como está. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Então, vamos lá. 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 Que vídeo, né? Várias questões a serem repensadas aí. Conseguiram ouvir direitinho? Não, né? Eu tive que tirar o... Para mim trazou alguma coisa aqui. Eu tive que tirar o fone. Ah, legal. A Mari está comentando aqui, o som está ok. Esse curso é muito necessário. Legal, Mari. A Mariana Calu, ela é gestora do TSS de Tiradentes. Obrigada por estar acompanhando. Vamos colocar esse curso aí, então, para o maior número de pessoas para ver de vez em quando. Para a gente relembrar, né? Acho que a maioria já viu em algum momento. Sim. Em algum curso, mas é importante. E aí, a gente vai para pensar essa questão, porque essa ideia, né? É mera formalidade o processo de pensar a comercialização e o consumo, né? A produção, comercialização e o consumo de maneira separada. É tudo junto, né? Como dizem, tudo junto e misturado. Porque uma coisa está para a outra, né? Então, o processo de comercialização, ele está voltado ao processo de produção e vice-versa. Então, a produção, o consumo e a comercialização, eles estão imbricados. Se não tiver quem consuma, não há razão para comercializar. E se não há razão para comercializar, não há razão para fazer, né? Para produzir. Então, é tudo junto. Então, pensar isso separado. E isso tem que estar muito bem entendido na nossa cabeça. A pessoa que produz alguma coisa, ela produz para vender. E a venda só se dá se houver pessoas interessadas em adquirir aquele bem ou serviço. Então, é preciso pensar de maneira assertiva a melhor forma de produzir para que seja possível comercializar. E que esse processo de comercialização chame a atenção das pessoas interessadas. Porque a demanda e a oferta precisam se encontrar para que haja comercialização. Então, não adianta produzir, 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 produzir bem, produzir melhor. E vai escoar como? Vai vender para quem? Quem serão as pessoas a consumir? Então, numa sociedade extremamente empobrecida, tendo o capitalismo como modo de viver. Infelizmente, por mais o produto melhor, por mais o processo de produção, o serviço pode ser maravilhoso, mas as pessoas não podem consumir. Não porque não desejam, mas porque não podem financeiramente adquirir aquele processo. Então, a gente tem essa produção e o consumo. Que estão separadas por uma questão, uma comercialização no meio. É o sanduíche. Produção, comercialização e consumo. Então, a gente vai precisar pensar. Porque é nossa responsabilidade também criar ambiência. Criar o ambiente necessário para que o seu negócio dê certo. Não adianta pensar no processo de empobrecimento das populações e achar que você vai conseguir vencer no seu negócio. Se a população estiver empobrecida, se o país estiver quebrado, infelizmente não tem como o negócio dar certo. Não adianta rezar brava. Não adianta nada. Não adianta ser o melhor no que faz. Não adianta ser bem assessorado, assessorada. Não adianta nada. Vai ser somente um excelente produto que não sai. Mas não sai porque não tem gente para comprar. Certo? Então, pensar comercialização. O que, de fato, é comercialização? Comercialização é a ação ou efeito de comercializar. E comercializar é o ato de colocar a venda em produto ou serviço ou dar-lhes condições. É condições. Ninguém merece. Condições e os meios necessários para a sua venda. Ou seja, esse processo aqui precisa ser... Ô, Gustavo, que bom que você está gostando. Então, é esse momento, é essa oportunidade que a gente tem de pensar. Por que eu coloco a comercialização na frente? Porque é assim que o mercado coloca. Porque ninguém está preocupado, né? Na hora da propaganda, né? Pouquíssimas são as empresas que colocam o seu processo de produção rodando para que o consumidor veja fazendo, né? Eu lembro uma época em que o professor... O professor da VEL, né? O professor da Universidade Federal. Ele trouxe uma tecnologia social chamada Economuseu. Ele estava, na época, no Canadá e trouxe, né? Essa tecnologia para o Brasil. A gente teve a oportunidade de aplicar isso em alguns empreendimentos, né? Foi feito um documentário, um processo assim. E ele sinalizou dessa importância que as pessoas tinham de conhecer o local em que era feito aquilo. E o quanto isso gerava valor, né? Então, e o quanto isso é inexplorado ainda no Brasil? Há oito anos atrás. Então, o quanto isso é inexplorado, né? Então, quando eu trago essa comercialização e esse olhar sobre o fazer trabalho, que muitas vezes a gente não leva em consideração, fora do Brasil, isso é muito levado em consideração. Então, ele trouxe que era uma experiência das pessoas irem até o local em que era feito aquele produto. Então, a pessoa tinha a oportunidade de ver ferramentas, a oficina, o local. E saía dali, né? Tinha um serviço ali de um lanche, né? Porque a pessoa passava ali um tempo e aproveitava-se para oferecer. Então, eu vejo muito o que isso tem no... Por exemplo, no Japão, né? No Japão tem os festivais. Tem festivais, por exemplo, daquele coisinha verde. Como é que chama? Tem coisinha da comida? Eu esqueci o nome daquilo. Raiz forte. Eu sei que é raiz forte, né? Ah, raiz forte. O wasabi. O wasabi, é. Então, tem vários produtos que são feitos no wasabi. Um monte deles. Então, você chega lá, você vê a plantação, você vê o processamento daquilo. Tem lojinhas, tem a oportunidade de comer produtos, comer vários alimentos que são feitos disso. Sai dali com bibelôs, sai dali... Então, é uma tecnologia que tem usado muito fora do Brasil, né? Então, é uma... Prepara-se toda uma cadeia de negócios voltados para aquele tipo de produção. Para aquele produto ou serviço, né? Então, a gente precisa também se apropriar dessas tecnologias. Que fora do Brasil já são como contumazes, né? Então, há oito anos atrás, no Canadá, o professor já trazia isso em algumas cidades, que o cujo atrativo principal era um local, uma pequena indústria de cunho familiar que comercializava vidros, né? Que produzia vasos de vidros e outros artigos de vidro. Então, você chegava lá, tinha um copinho, alguma coisa para você tomar, fazer uso, né? Daquele... Coisas feitas daquele material. Saia de lá com a peça que você viu ser feita ao longo do processo que você estava ali. Então, é toda uma cadeia que é movimentada, né? O turismo, a questão, né? Do transporte, estadia, né? Porque dependendo de onde você parta, de onde você fica, fica muito tarde para você voltar, né? Então, era toda uma cadeia movimentada por conta daquele produto, daquele processo de produção dali. Então, são coisas que a gente ainda nem explorou, né? Então, quando a gente pensa no processo de comercialização, ainda é feito de questões muito tradicionais, porque é o tradicional que dá certo, e como eu falei anteriormente, muitos dos nossos empreendedores e empreendedoras não têm dinheiro para experimentações. Então, às vezes, as inovações nossas, né? A gente perde a oportunidade de inovar por questão financeira, porque não dá para experimentar algo, né? E a gente vai sempre no mesmo lugar, porque é aquele lugar que dá certo, e isso é bacana também. Mas, se tivéssemos, né, criado, tivéssemos a oportunidade do fortalecimento dessas cadeias, né? Desses processos reunidos, essas redes fortalecidas, nosso trabalho, né, seria ampliado em proporções e em oportunidades. E a gente precisa pensar nisso, né? Não dá essa ideia de que eu sozinho, o bloco do eu sozinho, não vai para frente o tempo todo, né? Funciona em dada medida, mas precisa ampliar. Esse exemplo que você trouxe é bem bacana, a gente vê muito, Lídia, no turismo de base comunitária, né? Nos TBCs. Ribeirinha, quilombola, né? Em regiões tradicionais, por exemplo, a Serra da Capivara, fica lá no Parque Nacional, esqueci o nome, mas lá no Piauí, também trabalha assim, né? Com a cerâmica, através das imagens rupestres, né? Que tem lá, que são históricos, então, a partir dali, toda uma cadeia, né? Toda uma sociedade ali, que vive em volta da vila, se beneficia desse tipo de comercialização, digamos assim. Isso. E isso é muito importante, Rui, apesar de ser algo, né? Assim, que o Brasil, que a Bahia, que o Nordeste, que todo o Brasil faz com muita excelência, porque conhece o território, né? Quem presta serviço naqueles territórios conhece muito bem. A gente sabe exatamente que horas abre ou fecha tal serviço, qual local, o que é que faz, qual o melhor lugar para comer, qual o melhor lugar para avistar. O que a gente experimenta, não é algo que seja que a gente não use, né? Então, a gente sempre faz uso dos serviços que estão ao nosso redor, né? Então, os produtos e serviços são testados por nós. Então, nós que damos o selo, né? De que é de qualidade, é excelência, né? O selo é quem dá, somos nós. Então, apesar de ser uma tecnologia muito boa, maravilhosa, ainda é inexplorada por nós. O turismo de base comunitária é uma riqueza. É uma riqueza, né? Então, eu tenho oportunidade, tive oportunidades de experimentar, por exemplo, numa localidade, aqui na ilha de Itaparica, né? Aqui na... Onde eles têm um banco comunitário, eles têm vários empreendimentos e tem uma moeda própria no lugar, que é essa moeda aqui, ó. Que é a concha. No encontro que a gente vai fazer, no último encontro, eu vou apresentar essas moedas sociais. Mas é o turismo de base comunitária. A pessoa ali recebe, tem uma agência de turismo deles, você chega no território, você troca seu real, o que é equivalente, né? É o processo de equivalência com o real, né? Então, você pega o seu real e troca pela concha, naquele território, e aí você vai utilizando os serviços e adquirindo produtos naquele território, com aquele dinheiro que é do território, né? Aquela moeda social, que ela é rodada no território, então, são vários empreendimentos que aceitam a moeda e você tem descontos quando você usa a moeda, né? Então, é muito vantajoso. Então, é uma outra rota e é muito bem utilizado por pessoas fora do Brasil que já têm esse trato, né? A gente ainda não tem esse hábito de consumir dessa maneira e de consumir as belezas que são nossas, né? Então, a gente vai precisar mudar esse jogo. Mas, voltando aqui para o processo da comercialização, você pode passar, por favor, para o próximo jogo. Então, a gente vai para o objetivo da comercialização. Qual é o objetivo da comercialização? Entende-se, né? De maneira geral, que o objetivo principal da comercialização é oferecer produto e serviço no local e no momento em que o consumidor deseja adquirir. Então, é basicamente isso. A pessoa quer uma pizza, você disponibiliza a pizza. A pessoa está precisando de um serviço de eletricidade, de eletricista. opa, estou aqui, né? Então, é no momento em que a pessoa deseja. Então, eu estava, né? Ontem eu dei aula e aí eu estava dando um exemplo, né? De serviço que funciona uma teste de horário. Aí o rapaz falou assim, ah, professora, a senhora está fora. Lá na minha comunidade, funciona de manhã, a família faz, vende doces, né? Tipo, vende doces, entregas para outros lugares, trufas, bolo de pote, não sei o quê, mas na madrugada eles vendem pizza. E aí é a madrugada toda, o pessoal sinalizando, moto, não sei o quê. Então, é 24 horas no ar. Então, no momento que as pessoas precisam, querem comer, eles estão abertos, né? Então, são vários do serviço. Lógico que a gente tem toda essa questão relativa ao funcionamento, horário, respeito, né? Os horários, tem alvaraz de funcionamento, não pode funcionar perto de locais de residência, tem tudo isso, né? Mas é um local periférico, a comunidade abraça, né? Então, é algo que é muito do território em que está inserido o serviço. Mas ele disse que funciona, a casa é 24 horas movimentada, né? Eu não sei que horas dorme esse pessoal, porque é dessa forma, né? Eles têm esse movimento de manhã, entrega determinados produtos e a madrugada toda eles trabalham com outro tipo de produção. Mas é o que o cliente deseja. Então, a gente precisa dar conta, né? De servir ao cliente. Comercializar é isso. É oferecer produtos e serviços no local e no momento em que o cliente deseja. Ó, é isso mesmo, Davi. Tá certo. Então, é... Segurança do trabalho, procurem aí o Davi Mariston. Obrigada, Davi, por ter que vim aqui. E aí a gente vai precisar estabelecer quando é que essa comercialização começa, né? Então, quando é que começa a comercialização de fato? Muitas pessoas acreditam que a comercialização começa no momento em que a gente pensou no produto ou no serviço. Quando a gente começa a produzir, quando a gente começa a comercializá-lo, né? De fato, vai pra rua e tal. Mas eu acredito que... Você pode passar, Rodô, pode passar duas laudas. Eu acredito que a comercialização ela se inicia no momento da aquisição da matéria-prima pra produzir os produtos e serviços. Vocês concordam aí que é isso? Ou eu tô enganada? Por que que eu afirmo isso? Né? Por quê? É... É aqui que você define quanto ele vai custar. Porque se você adquire a matéria-prima num valor alto, e o valor final desse produto ou serviço custar mais do que o mercado, você não vende. A gente tá falando de concorrência e nós estamos falando de um sistema capitalista. Então, nesse sistema que a gente vive, essa é a minha opinião pessoal, né? Eu sinalizo porque não adianta você fazer o mais e o melhor e o preço final ser maior do que o preço de mercado. Né? Como é que você justifica, né? Como é que você se justifica a venda e a comercialização do seu produto? Preço e qualidade. Então, algumas pessoas vão comprar porque o preço é baixo e outras vão, de fato, né? Pagar porque tem qualidade. Então, vai ser necessário a gente chegar num processo de equilíbrio onde preço e qualidade estejam equiparados, porque senão a gente não consegue sair do lugar. então, se a gente for refletir, viu? Prestadores de serviços, né? E empreendedores gerais, pensem exatamente quando começa a comercialização de vocês. A minha sugestão, né? Eu afirmo que é quando vocês vão comprar o material. Se você compra um material que não tem qualidade para fazer alguma peça, né? Para produzir algo, não sai. Né? Se aquela trufa que você vai fazer não é com aquele chocolate bom, né? Que tem usado, não sai a trufa. Não vai sair, né? Se você revende alguma coisa, se você não está revendendo aquela coisa, por exemplo, que é de qualidade, que é de uma marca experimentada, que é de uma marca que é entendida como uma marca boa, não sai. A menos que o preço seja lá embaixo e aí sai, porque as pessoas acabam, a gente vai falar do consumo e é o consumo forçoso. Eu só tenho pouco dinheiro, então vou acabar consumindo aquilo que eu posso. É uma realidade. Então, pensemos nisso daí. É a minha opinião de que a comercialização se inicia por aí. Terezinha está dizendo aqui, bom dia, mulher, como eu faço para participar? Sou oficineira. Terezinha Ferreira Queiroz, primeiramente, muito obrigada por estar acompanhando. Coloca aí nos comentários o que você faz, de onde você é, para a gente poder trocar. Que bacana. Tá bom? Bem-vinda. E o Davi aqui está agradecendo a organização da live. Mais uma vez, Luiz. Obrigada, Davi, querido, meu querido amigo. Então, vamos lá. Principais formas de comercialização, né? Então, a gente vai refletir isso daí, viu? Se alguém conseguir me dizer que não é isso, eu vou acatar. Coloca aí nos comentários. Eu quero que alguém me convença. Por favor, me convença do contrário. Vamos ver se a gente consegue, né? Bom, de forma prática, as formas de comercialização da maioria dos produtos que os empreendedores que estão nessa faixa do subsistência, né? Que são esses empreendedores que ainda não conseguem, de fato, né? Estabelecer aquele ponto de equilíbrio elevado, né? Que possibilite tanto cobrir as despesas pessoais quanto investir no negócio e visando ampliá-lo. Então, a gente, às vezes, fica nesse nesse círculo, né? Que ainda não é virtuoso. A gente vai trabalhar o círculo virtuoso na última, no último encontro. Então, ainda é um círculo vicioso, né? Você chegou ali, pagou horas, compras individuais, aí fica quebrado ou quebrada de novo, aí reinveste aquele material, mas fica quebrado, ambos quebrados. Ou você está todo quebrado individualmente, ou você está quebrado no negócio e fica naquele negócio da balança, né? Então, nessa situação, geralmente, a comercialização se dá de porta em porta. Então, quem mora em comunidades periféricas tem inúmeros produtos, tem inúmeros serviços que são prestados de porta em porta. consertar o fogão, consertar a panela, né? Venda de panelas, de produtos, de inúmeros, né? De espelho, os mascates, né? Como chamam. Então, tem pessoas comercializando sopa, sucos, inúmeras coisas nas comunidades, né? Temperos, produtos de limpeza. Então, são inúmeros os produtos que são ainda comercializados de porta em porta, né? Então, é importante mensurar que isso nunca acaba. Sempre, sempre, sempre tem alguém de porta em porta vendendo, né? Antigamente, eram as enciclopédias, inúmeras coisas. Os serviços vão mudando, mas sempre tem alguém na sua porta vendendo alguma coisa. Então, isso é tradicional, né? E vem em primeiro lugar. Tem aquelas lojas, né? Que são, tanto as lojas individuais como lojas colaborativas, né? Que é uma outra tendência que a gente tem experimentado, né? Também, no último encontro, a gente vai trabalhar essa questão das redes. Tem a questão dos mercados que grandes mercados têm absorvido muito da produção, né? A gente tem essa experiência com os produtos da economia solidária e onde esses produtos têm tido esse momento, né? De uma organização maior que tem possibilitado para eles o estabelecimento de logos, de selos, né? Que estejam de acordo com o que é padronizado, né? Para comercialização em determinados espaços. Tem todo um processo de ficha técnica, né? De organização para deixar muito bem entendido para quem vai consumir. Se há alguma restrição ou não, né? No consumo daquele alimento, principalmente. Então, os grandes mercados têm sim aberto suas portas para receber muito desses materiais, né? Desses produtos que são produzidos, né? Sobretudo da agricultura familiar tem sido muito visível, né? Essa ampliação do recebimento desses produtos pelo mercado. Tem a questão das feiras itinerantes ou feiras fixas, né? Então, é muito natural que essas feiras tenham acontecido seja por meio virtual, né? Como a gente tem visto também a Dessampa tem proporcionado, né? Muitas feias tem proporcionado as feiras. Então, é muito interessante. Eu tenho visto algumas dessas manifestações. As feiras virtuais, as feiras físicas, sejam elas itinerantes ou fixas, né? E a internet. A internet tem proporcionado tanto essas manifestações mais inovadoras como as feiras têm sido realizadas. A questão das lojas virtuais, né? Sejam elas individuais ou colaborativas também. As páginas nas redes sociais. E tem muitos sites que têm proporcionado sobretudo para os artesãos, né? Eu vi que tem alguns sites que têm proporcionado essas comercializações mediante taxa, né? Que eles chamam de taxa de organização ou tá, né? Os nomes são variados. Mas é uma taxa que os artesãos pagam para a manutenção para a manutenção do site, das informações, da segurança, né? Das transações. Seja lá o nome que dê, mas tem muitos sites que têm feito a comercialização de produtos, sobretudo produtos de artesanato. E aí, a gente tem esse exercício que é do processo de analisar o nosso próprio produto visando a comercialização, né? Então, é aqui nesse momento que a gente começa a compreender que a gente precisa se colocar no lugar daquele que vai consumir. Porque se você não for capaz de apresentar para si mesmo os benefícios e as vantagens de ter aquilo que você produz, oferta, ninguém vai conseguir entender. Porque, da mesma, nós somos prosumidores, né? Dizem que somos produtores e consumidores ao mesmo tempo. Então, essa ideia de que a gente vai ficar na comercialização, a comercialização é o meio, a comercialização é o recheio do nosso sanduíche. O consumidor está aqui e o produtor está aqui. Mas, na real, é um sanduíche. Então, se a gente não for capaz de refletir sobre o nosso fazer, sobre a nossa produção, a gente não vai ser capaz de apresentar isso para o cliente. Certo? Então, essa aqui, na parte do marketing, na parte das propagandas, a publicidade é muito bem trabalhada. Então, o que é mesmo que você faz? O que é que eu faço? Como é feito isso? Porque a questão do fazer isso pode parecer bobagem, mas conta muito. Então, a gente vai ver mais à frente os objetivos de desenvolvimento sustentável. Eu lembro que eu não assisto televisão, eu não tenho paciência para assistir. eu gosto mais dessa questão da internet que é muito dinâmica, né? Eu não tenho paciência, mas uma vez eu estava assistindo, né? TV e eu assisti um episódio de uma novela. Era uma novela onde tinha a Graça Massafera como uma da protagonista, ela era costureira e nesse dia na novela, eu lembro que foi em outubro, ela estava foi no processo de um desfile. Então, ela era estilista, não era costureira, era estilista, criava vários vestidos e várias peças, né? Com tecidos reutilizados, era retalho, retalho, movimentava toda uma rede de mulheres das comunidades, de uma comunidade periférica, a partir da costura da mão de obra, além disso, dos modelos também que eram escolhidos para performar no desfile e o que chamou a atenção também, gerando aí toda uma cadeia. O que me chamou a atenção foi que uma pessoa adquiriu um vestido e essa pessoa adquiriu um vestido e o vestido estava embalado em papel, papelão, aquele papel, a gente chama papel metro, mas tem um nome que dá para ele, é um papel mais, ele não é um papel menos duro que o papelão, eu esqueci o nome que dá para esse papel, então era um papel tipo papelão, mas ele é um pouco mais fino, não lembro o nome, se alguém lembrar, por favor, me lembre aí que eu sou ruim disso, e estava enrolado com barbante, e aí aquilo chama atenção, porque aquilo já é uma tendência, de um apontamento para algumas questões futuras, então são inúmeros os estabelecimentos que já estão se adequando aos objetivos e desenvolvimentos sustentáveis e foram estabelecidos em 2015, a gente vai falar um pouco sobre isso, então quando eu vejo uma novela de rede nacional tratar dessa temática de maneira sutil, de fato, é uma coisa que vem se apontando como caminho, então como é feito, então tem uma companheira que ela trabalha com papelão, fazendo a reutilização de papelão para fazer suplá, então isso é muito importante, como é feito isso? Não, eu faço assim, eu reutilizo filtros de café, eu não utilizo muito material, que agride a natureza, então esse fazer também chama atenção, o que não era bem visto, as pessoas queriam esconder, porque às vezes a oficina ou fazer é muito complicado, ou você acha que não tem importância, tem, terá, e terá muito mais, até 2030, que é o período estabelecido pela ONU para o cumprimento dessas metas relativas aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que a gente vai ver no vídeo, isso vai importar cada vez mais, então, e grandes empresas já estão se adequando, não sei se vocês observam, por exemplo, a JBS tem inúmeras ações de sustentabilidade, já está mudando tudo, já está revitalizando tudo, então, estão sendo pensadas ações e mais ações, eu fui comprar frango, a embalagem do frango já está verde, era vermelho, já está verde, não é que o frango agora é vegano, não é um frango vegano, é porque a embalagem mudou para dar um ar, né, de que está sustentável, alguma coisa mudou ali, por hora que eu vi só a cor mesmo, acho que no futuro vai mudando mais, então, o achocolatado já está se adequando, né, está chegando, o achocolatado já mudou todos os canudinhos de plástico para papel, então, isso é uma mudança revolucionária, você sabe que para a indústria fazer esse investimento é muito caro, né, é caro do ponto de vista, não é de valor, não, não é caro de valores morais, não, é caro do ponto de vista de dinheiro mesmo, porque é muito mais fácil você continuar fazendo aquilo que você já está fazendo, né, você já automatizou, já fez, já organizou, é uma outra cadeia que você movimenta, por exemplo, era tudo plástico, agora você vai ter que voltar para o papel e é outra maneira, são outros estabelecimentos de relações e muda tudo, né, então, mas isso é em prol de benefícios, a quantidade de refis nos supermercados está aumentando consideradamente, então, a gente está vendo que as coisas estão mudando e vai mudar cada vez mais, vai mudar nas séries, vai mudar nos filmes, vai mudar nas novelas, vai mudar nas coisas que a gente consome, vai mudar na vida dos influenciadores digitais, por exemplo, que são as pessoas que mais têm contato, a TV vai mudar, os programas irão mudando, estão mudando e a gente vai perceber uma hora, era 2019, novela, né, de horário nobre e eu vi essa cena, eu assisti pela primeira vez e vi aquele cenário, então, há uma cobrança também da própria sociedade civil, que tem se levantado muito mais as questões das ODS, dos objetivos de desenvolvimento sustentável, da sustentabilidade, então, eu vejo como essas mudanças nas grandes empresas, principalmente, por conta da cobrança do próprio consumidor, há uma mudança na forma de se consumir, não de um grande escala, né, obviamente, mas como você mesma mensurou, de uma forma sutil, então, até para ela se manter, continuar estabilizada no mercado, ela vai ter que fazer grandes mudanças, sim, ao longo desse tempo. É isso, eu chamo a atenção que está muito no começo, apesar de 2021, está muito no começo, né, então, dá tempo da gente se adequando, dá tempo da gente pensar de que maneira a gente pode agregar os objetivos sustentáveis à nossa produção, ao nosso produto, ao nosso serviço, gerando valor, né, então, por exemplo, eu faço uma, um relatório que eu faço, né, do meu trabalho, eu coloco, né, foi um trabalho para mulheres, ó, tem objetivo X, que é relativo à emancipação de mulheres e meninas, né, tem objetivo tal, então, eu coloco de acordo com o objetivo que está sendo feito, né, o meu trabalho. Então, a gente pode fazer o mesmo, né, então, como é feito? Quais objetivos de desenvolvimento sustentável são atingidos quando você faz o seu trabalho? Então, é possível que a gente pense, é preciso que a gente comece a pensar, porque isso vai ser um agregador de valor ao nosso produto, serviço, num futuro bem próximo. Isso vai contar. Quais são os recursos necessários? Também conta, porque a utilização de produtos reutilizáveis, de processos que sejam mais adequados, né, com a redução de resíduos, né, com o cuidado com o meio ambiente, isso vai gerando valor para as pessoas, as pessoas vão primar por consumir mais aquilo. eu tenho visto o crescimento de lojas que têm feito tanto a comercialização de produtos naturais, né, sejam sabonetes, shampoos, condicionadores naturais, que isso já faz bem a saúde, a gente já sabe que isso faz, né, tem ali a agregar a nossa saúde, mas também tem outra questão da adoção da barra, as barras para reduzir a quantidade de plásticos que estão sendo utilizadas, então sabonete, o shampoo e o condicionador vem agora em caixinhas, né, caixinhas de papelão, então tem todo um apelo e um cuidado do respeito à produção e à comercialização de acordo com os objetivos de desenvolvimento sustentável, né, para que serve aquilo que eu estou vendendo, né, quanto custa aquele produto final, porque o produto, o custo de produção é do produtor, é você, e aí a sua comercialização, lembrando que a comercialização começa na aquisição da matéria-prima, o cliente não quer saber que a trufa ficou a 10 reais, a trufa que ele comprava de 2 ficou a 10 porque aumentou o leite moça, ele não quer saber disso, né, a pessoa quer continuar comprando a trufa a 2 reais, né, e mantendo aquela qualidade, porque não adianta você cair de qualidade, a pessoa não vai querer mais, vai buscar o outro, então, quanto custa, qual o preço final daquilo? Lembrando que a comercialização começa quando você adquire a matéria-prima, qualidade e preço baixo na aquisição da matéria-prima, a qualidade e preço baixo não combinam muito, combinam sim, a partir do momento que a gente consegue comprar coletivamente, né, como eu sinalizei, um aluno que vende trufas, né, ele tem comprado as caixas fechadas e dividido esse custo com companheiras que trabalham com buffet, então, a pessoa vai fazer bolos, vai confeccionar doces, por que não juntar grana para poder adquirir aquelas latas ou caixas de produtos X que eu preciso junto com elas? Então, compra o fechado e divide entre as partes. Tem meios de adquirir produtos de qualidade com preço baixo, a gente vai ver isso coletivamente na atuação em rede. Onde é que a pessoa encontra? Diga, esse exemplo que você deu, Lídia, do trabalho em rede é bem importante e é muito simples de até identificar. Por exemplo, aqui em São Paulo, não faz muito tempo, né, que as grandes, os grandes supermercados tiveram como concorrentes os vendedores por atacado. Só que por atacado, você tem que comprar num volume maior, né, geralmente era para comerciante. Então, o que a população fez? Juntava entre as famílias, né, a família inteira comprava, por exemplo, um fardo de arroz, um fardo de feijão, isso barateava no custo final para cada um. É uma boa para os empreendedores. Na compra, na aquisição de a Terezinha que comentou, naquela de parelheiros e a costureira, na compra de tecidos, né, esse exemplo que você deu das trufas, das caixas também, empreendedores que trabalham com serviços, precisam comprar produtos, por exemplo, eu vou dar o exemplo aqui de uma massagista, né, no meu caso, compra muitos cremes, muitos óleos, né, e eles são um pouco caros, você pode chamar outras massagistas também para comprar no coletivo, baratear e dividir esse produto e continuar oferecendo essa qualidade para o seu cliente. Então, pensar nessa rede também, né? Isso, a gente precisa pensar em rede, não adianta, mais uma vez, o bloco do eu sozinho não funciona por tanto tempo, né, criar, pensar, é um processo, né, individual, às vezes é solitário, é nesse momento que você está ali pensando a melhoria das peças, e isso é um momento individual, cabe o bloco do eu sozinho aí, mas tem um certo ponto, né, há um limite da atuação individual, e por mais que o sistema capitalista nos coloque enquanto competidores, nós não temos bojo, não temos força para atuar sozinho todo o tempo, então, nós somos individuais até dada medida, né, esse discurso, né, que muitas vezes as pessoas encaram como meritocracia, que eu vou sozinha, eu cresci, né, para eu estar hoje aqui é uma luta conjunta de um monte de pessoas, né, da minha família ou não, amigos, e todo um conjunto de pessoas que me colocaram de pé, né, e que me proporcionam avançar todas as vezes, né, então, eu sou grata a esse processo de caminhada, eu não estou aqui só, né, é o que a gente consegue conceber como a ideia do processo de aquilombamento, né, então, não, não, não estamos sozinhas, né, Beatriz Nascimento, ela sempre chama atenção para esse aspecto, né, chama atenção para isso, que é um processo de aquilombamento, onde eu estou, é um conjunto histórico muito forte que me coloca onde eu estou, então, as minhas ações, as minhas ações nunca são pensadas individualmente, tudo que eu faço é pensado coletivamente, por mais que seja eu sozinha executando, né, então, a gente precisa pensar dessa maneira mais ampliada, é uma saída viável, então, onde é que as pessoas podem encontrar os seus produtos e quais são as formas de pagamento, isso tem contado muito, né, no processo em que as pessoas estão passando, né, de empobrecimento, o uso do cartão tem sido muito, tem facilitado muito as relações comerciais, então, se você não adquiriu ainda uma maquininha ou não tem uma máquina coletiva que dê conta, então, de que maneira você vai se adequar a esse novo momento, né, eu vejo que muitas das compras, por conta dessa questão pandêmica, tem sido feitas a partir de links, né, você tem ali, cria um link, tem uma conta, cria um link, manda para a pessoa, a pessoa paga com cartão, etc, faz todo um procedimento, então, é preciso que a gente comece a se adequar, que a gente se aproprie desses conhecimentos, para que a gente sempre esteja à frente porque o cliente quer adquirir, o cliente quer comprar, o cliente deseja, mas é preciso que a gente facilite a vida dessa pessoa, né, para que essa relação, né, a oferta e demanda, ela aconteça com mais fluidez e quando as pessoas compram de maneira facilitada, ela faz o processo de boca a boca, poxa, onde foi que você comprou, eu comprei em tal lugar, é massa, é ótimo lá, chega rapidinho, o atendimento é ótimo, paguei tranquilo, não tive problema algum, e isso, de fato, né, gera essa relação mais estreita, né, outro processo que gera a questão da relação estreita, é a, a, o estabelecimento de relações através da, da coleta de informações sobre o cliente, né, lógico, a segurança da informação, o respeito aos dados que são coletados, mas você saber o nome da pessoa, né, saber de fato o endereço daquela pessoa, uma data de nascimento, por exemplo, você consegue enviar uma cartinha, alguma coisa para a pessoa num período de, de aniversário, né, imagine o número de pessoas que, que nunca receberam uma carta na vida, receber ali um cartãozinho seu, parabenizando o do aniversário, né, imagine que inovação, nesse tempo, né, de, de internet, ou de tecnologias, que, de afastamento, imagine um, não tem um produto que você tenha adquirido, eu tenho adquirido, é, a gente vai falar de consumo daqui a pouquinho, mas eu tenho adquirido alguns produtos e tem vindo bastante cartinhas, bilhetinhos, ó, fique forte, seja feliz, tá tudo certo aí, então isso acaba por fortalecer a relação, né, cria ali uma empatia, uma relação com a pessoa, então é importante a gente pensar essas formas também de estabelecer, e gera, é, essa possibilidade desse contato mais estreito com o seu cliente, a partir do momento que você tem novidades, você passa para o cliente, e o cliente já te atende de pronto, né, então, teve contato com o cliente ali pelo WhatsApp, coleta informações, né, envia um link pedindo que a pessoa preencha ali uma, um formulário básico, né, para que ela possa constar no seu banco de dados, que você tenha a oportunidade de dialogar com elas outras vezes, a comercialização, a venda não termina quando você comercializa, é uma relação constante, né, e que seja perene pelo bem da sua saúde financeira, certo? Então, você pode passar, por favor, Rô? O próximo seria o vídeo da ZODES? Isso, da ZODES. Vai, vai, Rô, é rapidinho. É porque a gente vai falar de consumo, eu vou falar mais, de maneira mais prática o consumo, então vai ser rapidinho. Legal, a gente tem 30 minutinhos. É, tem pouquinho tempo, eu estou de olho aqui nesse tempo. A gente vai falar sobre a ZODES, que a gente vai entrar na área do consumo. E a gente vai precisar entender de que maneira a gente tem que consumir. Olha, vocês me sinalizam para ver se o som vai sair agora, tá bom? Certo. ...como algo vital, mas até quando conseguiremos sustentar o modelo de produção em que a vida útil dos produtos é cada vez mais curta? Segundo o Banco Mundial, se a população global de fato chegar a 9,6 bilhões em 2050, serão necessários quase três planetas para proporcionar recursos naturais que mantenham o atual estilo de vida da humanidade. Da necessidade de resolver esse problemão, surgiu o termo desenvolvimento sustentável. Mas será que você sabe o que isso significa? Apesar de muitas vezes ser associado ao crescimento econômico, ele não se resume a isso. O desenvolvimento sustentável leva em conta questões humanísticas e o meio ambiente na hora de produzir. Não apenas as necessidades da geração atual são pensadas, mas também das futuras. Em 2015, a Cúpula das Nações Unidas sobre o Desenvolvimento Sustentável instaurou uma linda com 17 objetivos para serem atingidos até 2030. No Brasil, dados do Banco Mundial mostram que a crise econômica poderá levar até 3,6 milhões de brasileiros à miséria. Com isso, o primeiro objetivo é erradicar a pobreza em todas as suas formas e em todos os lugares. O segundo objetivo é acabar com a fome. De acordo com o relatório da ONU, a combinação de preços altos, conflitos e condições climáticas extremas aumentaram para 108 milhões o número de pessoas afetadas pela falta de comida no mundo. Essas metas se ligam ao terceiro objetivo, assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar para todos em todas as idades. Mas, para garantir esse bem-estar, também é preciso promover educação. Por isso, o quarto objetivo é assegurar ensino inclusivo de qualidade a todos e a todas também. Dados do IBGE mostram que as mulheres trabalham em média 7 horas e 30 minutos a mais que os homens por semana. Em 2015, a jornada total média das mulheres era de 53,6 horas. Em conta dos homens, era de 46,1 horas. Dessa forma, o quinto objetivo é alcançar a igualdade de gênero e empoderar todas as mulheres e femininas. Independentemente do gênero, todos precisam de água e energia. Pois bem, o sexto objetivo visa garantir disponibilidade de água e saneamento para todas as pessoas. O sétimo, garante energia limpa, acessível, sustentável e renovável. A taxa de desemprego no Brasil atingiu 13,2% segundo o IBGE. O oitavo objetivo visa reverter números assim. O compromisso é promover o crescimento econômico com emprego pleno, produtivo e decente. Nas indústrias, o objetivo é promover a inovação. A nona meta visa construir infraestruturas que promovam a industrialização, mas de forma sustentável. Já o décimo objetivo visa reduzir a desigualdade dentro dos países e entre eles. Para isso, o décimo primeiro objetivo busca tornar as cidades e os assentamentos humanos mais inclusivos, seguros e saudáveis. Lembra da história de consumir e produzir de forma consciente? Pois bem, isso precisa constar na agenda das nações. É, aliás, o décimo segundo objetivo que visa assegurar padrões sustentáveis para que não se comprometam as gerações futuras. O décimo terceiro objetivo aconselha que medidas urgentes seriam tomadas para combater mudanças climáticas. Ainda são objetivos preservar a vida marinha e terrestre. O décimo sexto objetivo busca promover sociedades pacíficas e inclusivas, além de proporcionar o acesso à justiça para todos. Mas, para que isso tudo aconteça, é preciso um empurrãozinho. Assim, o último objetivo visa formar parcerias para implementar globalmente o desenvolvimento sustentável. Agora que você já sabe quais são os objetivos, precisa saber que para cada um deles há dezenas de metas que podem ser cumpridas não só pelos governantes, mas por você. São metas práticas e simples. Quer saber mais? É só acessar o site da ONU e ajudar a transformar o mundo. E aí, vocês conheciam as ODS? Certamente conheciam as ODS, né? Eu conheci, tive a oportunidade de conhecer e ficar muito mais forte. Deixa eu colocar o fone aqui novamente. Eu trabalhei numa ONG em 2019 e a gente trabalhava muito, muito forte com as ODS, né? Então, eu procuro trazer para a minha vida pessoal também a própria empreende aí, né? Empreende aí é uma escola de negócios da periferia para a periferia que utiliza a metodologia própria, né? Despertando o empreendedor e trabalha as ODS, né? Geração de renda das mulheres, né? 65%, acho que é um pouco mais do que isso, dos impactos que as atividades que a empreende aí promove são mulheres, né? a maioria negras e mães solos. Então, tem, assim, na vida pessoal tenho trabalhado bastante, tenho tido a oportunidade de pensar mais, né? Nesses objetivos, né? De uma forma pessoal também. É importante, Rua, pensar essa questão do consumo, né? Como você sinalizou. Em relação a essa questão do consumo, diferente das ODMs, né? Os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, que, né, vigoraram até 2015, os ODS, Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, inclui a gente, como, né, nós, população, povo, sociedade, enquanto promotores de transformações viáveis, seja através do nosso consumo, né? Seja esse consumo estudado, repensado, e como esse consumo político que obriga as organizações a se ordenarem, a se adequarem, quanto no processo de produção, né? O que a gente vai trabalhar em relação ao consumo hoje, traz esses dois aspectos, né? Então, quando a gente pensa o consumo, o consumo, ele está muito associado ao gasto, né? O consumo, ele pode ser entendido como gasto, mas o consumo é, de fato, o uso, o emprego ou fruição de bens e serviços. Então, o consumo, ele é dividido tanto nesse consumo, produtivo como no consumo final. Então, esse consumo produtivo, ele está muito ligado, pode passar a próxima slide, por favor. O consumo produtivo, ele está ligado a essa questão da produção mesmo, é o consumo daquelas pessoas que adquirem bens ou serviços voltados ao trabalho, né? Então, por exemplo, a pessoa que faz a trufa, ela vai comprar o leite e outros artigos, né? Que foram produzidos, ó, para fazer o leite condensado, foi movido uma cadeia toda, até que o leite chegue embalado, chegue na casa da pessoa, ou seja, no supermercado, né? Outro artigo que ela utilize, foi utilizado, o plástico que usa para embalar, ou seja, qualquer coisa que ela utilize, é, é, há esse consumo de movimentação de cadeias específicas, então, independente do que você faça, né? Empreendedor, é, obrigatoriamente você está ligado a esse consumo primário aqui, que é o consumo produtivo, né? Tudo que a gente faz, né? O que eu dou aula, adquiri aqui essas moedinhas, né? Eu trabalho com a questão prática da organização financeira, compra aqui esse dinheiro, quer te chamar de dinheiro falso, né? Dinheiro sem valor. Movimentou toda uma cadeia do plástico, do, do, de quem produziu esse dinheirinho aqui, tudo isso, né? Então, movimenta toda uma cadeia, então, há esse primeiro do consumo produtivo, que é essa, esse primeiro onde a gente começa a adquirir as matérias primas para dar conta, né? De, de, da realização, e tem esse consumo final, né? Que é o próximo. Tem o consumo final que é quando você apresenta aquele produto ou serviço para a sociedade, né? É o que você coloca para a venda. Então, há dois tipos de consumo daí. Eu, enquanto produtor, e eu também, enquanto consumidor. Então, é um, é um, a questão não para, é um círculo. Ao passo que eu estou adquirindo coisas para produção, eu estou também consumindo final. E muitas vezes, nesse momento, é consumidor final também, né? eu estou aqui, estou lá, estou aqui, estou lá. Então, essa relação de prosumidor, produtor e consumidor, ela é o tempo inteiro, diariamente. Então, a gente precisa, de fato, entender a quem a gente está beneficiando no processo de produção e comercialização. Certo? Então, eu faço questão de trazer isso porque nos coloca nesse centro. Isso aqui é poder. Dinheiro é poder. fazer. Então, somos nós que decidimos quais famílias irão pagar as contas no mês que vem. A partir do nosso consumo de hoje. Entende? Então, é a gente que vai definir. Então, eu estou aqui, essa pulseirinha é de uma família, esse brinco é de outra família, esse colar é de uma família, esse vestido que eu estou usando é de outra família. Entende? Então, a gente vai definindo que família vai ganhar. Então, pensando nessa questão do consumo pessoal, eu tenho tido o exercício, não dá para consumir tudo, porque eu também tenho um consumo pouco, porque eu não tenho dinheiro para tal. A priori é isso, porque eu não sei se eu tivesse dinheiro, eu não sei como seria o consumo, a gente não experimentou isso. Eu não experimentei ainda. Se essa consciência seria a mesma, provavelmente não porque a gente já está em outro lugar. Acaba isso, né? Isso. Não por isso, eu consigo me adequar, tá, universo? Eu consigo me adequar rápido, eu aprendo muito rápido a fazer as coisas. Não por isso, tá? Tem que deixar bem claro que não ele vai entender. deixando claro que eu sou uma pessoa que se adequa e consegue aprender. Acredito que o pessoal fica assistindo também. Então, pode vir dinheiro que eu vou me adequar, eu sou uma boa aluna. Então, há essa questão de a gente poder se adequar às questões. Por quê? A quem a gente está beneficiando? Quais cadeias a gente está beneficiando? Então, a quem que a gente está enriquecendo? Quem a gente está privilegiando? Então, pessoalmente, eu tenho tido o exercício de adquirir bens ou serviços de mulheres, mulheres pretas, periféricas, preferencialmente, e que tenha filhos. E a gente sabe do impacto da pandemia nessas mulheres com esses enfrentamentos, com essas questões, que a gente chama das questões interseccionais. Então, essas pessoas estão extremamente atingidas com as mazelas que já são históricas e que são aprofundadas com o processo de pandemia. Então, eu busco sempre adquirir bens ou serviços dessas pessoas. Então, é um exercício que eu tenho feito. no processo de um consumo que ele passa de um consumo do bem viver e chega a um consumo solidário, que é aquele consumo que a gente vai pensando em quem a gente atinge quando a gente adquire. Certo? Pode passar, Rua, que aí eu já estou falando, à medida que eu estou conversando, eu já estou falando sobre as questões. Em relação ao consumo, pode passar isso aí. A gente vai falar da classe de consumo. Tanto o consumo final como o consumo produtivo, eles podem ser compreendidos em diversas classes. Então, a classe do consumo alienado, do consumo compulsório ou forçoso, do consumo para o bem viver, até chegar ao consumo solidário. Lembrando que eu estou fazendo esse recorte, tomando como base as economias populares, sobretudo, a economia solidária. A gente parte de um lugar. Certamente, outras referências para a Arama e um outro patamar. E como eu sinalizei, não existe uma história única. E a gente vai precisar ampliar o nosso campo de visão. Porque a gente, obviamente, vai escolher caminhos. E esses caminhos não são escolhidos com neutralidade. Não existe neutralidade. Dizem que neutro é só o sabão de neném. Aquele sabãozinho que passa na criança. É a única coisa neutra que a gente aceita. Certo? Do restante, tem lados. E a gente vai escolhendo o lado que vai trazendo uma maior amplidão e um maior respeito aos direitos, à dignidade da vida das pessoas. E a gente vai seguindo. Então, tomando como base as economias populares, eu trago esses aspectos das classes. Aí pode passar, Rô, por favor. Então, a gente traz a primeira classe, que é a classe desse consumo alienado. Que é esse consumo que não leva em conta quem produz, a quem beneficia. A gente simplesmente consome por consumir. Que a gente acha bonito, que a gente acha legal, acha que o produto é bacana, acha que o produto tem qualidade, tá na moda, fulano tá usando, eu também quero. Então, a gente acaba entrando nesse processo desse consumo alienado, que é esse consumo desprovido de uma reflexão sobre o ato de consumir. Então, você não se preocupa se a empresa usa trabalho de escravo, trabalho de infantil, se polui, a gente não quer nem saber. Tô nem aí. O que eu quero mesmo é adquirir. Então, há essa questão desse consumo alienado. Aí pode passar, Rô. Depois do consumo alienado, a gente traz aquele consumo compulsório ou consumo forçoso. Seja ele por que razão seja, a gente é obrigado a adquirir. Então, quem tá aí que faz uso, por exemplo, de local que é pedagiado, a gente vai ter que pagar o pedágio. Queira você queira, você queira, não é que não. Tem que passar pelo lugar, por estar cobrando pedágio, vai ter que rolar o pagamento. É forçoso, é compulsório, tem que pagar. Porque é assim mesmo, tem que ser dessa forma. Tem outros processos, assim, eu adquiri um cartão de tal loja, mas aquele cartão só funciona naquela loja, eu só posso comprar produtos naquela loja, né? Hoje, geralmente, a bandeira do cartão proporciona comprar com mais liberdade. Mas, em outros momentos, a gente já enfrentou ou ainda enfrenta em algum lugar desse Brasil, desse mundo, essas relações em que aquele cartão só serve naquele lugar. E aí, você é obrigado a adquirir, obrigada a adquirir aqueles produtos e serviços que são prestados por aquele local. Da mesma forma, é a ausência financeira. Ou seja, eu só tenho tais e tais produtos e aí eu não posso nem me incomodar com as questões da qualidade do produto, do modo como ele é produzido. Eu não consigo refletir sobre essa amplitude em relação, né? É o que o Sexto sinalizava, né? A gente fica entre a verdade do universo e a prestação que vai vencer. Então, é uma realidade muito dura onde a gente se vê forçado ou forçada a adquirir dessa maneira, a consumir dessa maneira. E, às vezes, a gente pensa assim, poxa, mas fulano não tem uma consciência. É porque fulano está muito preocupado ainda em encher a barriga, nas questões muito primárias, na subsistência, na sobrevivência e não dá conta de pensar adiante. Porque, diga-se de passagem, conseguir sobreviver, conseguir manter-se de pé é muito difícil, é um empreendimento muito grande. E para todos e todas nós que conseguimos avançar nesse aspecto, pensar além de nós, além da nossa subsistência, a vida de outras pessoas, pensar uma sociedade mais justa, nós somos, de fato, dignos de muito respeito. Porque a gente faz um esforço grandioso para poder estar pensando sempre adiante. E isso é louvável, porque as dificuldades são tão grandes que, se a gente pensar só na gente, se a gente pensar só na nossa subsistência, já era um feito muito grande nessa época, era uma existência de fato grandiosa, pensar na sua subsistência, na sua vida. Mas que bom que a gente consegue ainda avançar para além desse aspecto. Pensar o outro consumo, a gente vai para o consumo solidário, não é? Não é isso? É o consumo do bem viver. O outro, o próximo. Sim, agora. Tem alguma pergunta aí, gente? Eu vou seguindo o barco, viu? Se vocês não falarem, eu vou seguir. Eu falo com quem. O pessoal está quietinho aqui, mas se tiverem perguntas, gente, mandem aí no... Manda pergunta, por favor. Se eu não souber, eu pergunto universitário, alguém vai dizer a vocês aí. Por favor, eu vou estar aqui para trazer toda essa expertise dela sobre esse modo de consumo, né? Nós, empreendedores, temos que ter, né? Eu não tinha, mas a gente precisa, tendo essa base, tendo esse conhecimento de onde está você, qual o seu papel como consumidor, você consegue, né, identificar, talvez até a profissão, né, do seu empreendimento. Se você se entender como consumidor, você entende o consumidor do seu produto, do seu serviço, né? Então, é bem reflexivo isso. Então, mandem aí a pergunta de vocês. Não, há consumidor melhor do que você não, gente. quando você prova alguma coisa que você faz, quando você reflete sobre o seu fazer trabalho e você, pô, esse negócio não vai dar certo, volte, porque não é uma coisa que você gostaria de ter, né? Então, a gente começa a, lógico, as pessoas são diversas, os gostos são diferentes, mas nós somos um parâmetro que deve ser considerado, né? Se não está legal, não serve, não faça, não vá, experimente fazer de outras maneiras, né? Mas busque sempre entregar aquilo que você gostaria de obter. Esse é um parâmetro muito bacana. Pensar o consumo e o bem-viver, a gente vai para uma esfera onde a gente vai conceber e entender que a pessoa, as pessoas que dão conta de fazer esse tipo de consumo são as pessoas que têm recursos para fazer. Como eu falei, a gente fica entre a verdade do universo e a prestação que vai vencer. Né? Não é fácil a gente pensar essas questões que são muito relacionadas ao consumo e à subsistência à luz de algo mais ampliado. A gente quer comer, a gente quer encher a barriga, a gente precisa se nutrir, a gente precisa organizar nossas questões, pagar nossas contas. E isso é só lutar. Né? Não estou aqui para dizer se é certo ou errado. A gente precisa fazê-lo. Se você consegue, a partir disto, avançar, isso é muito bacana. Então, pensando aqui esse consumo e pensando bem viver, é pensar aquele consumo daquelas pessoas que têm condições de fazer, têm dinheiro, consegue pensar, é mais ampliado, adquirindo produtos e serviços que estejam condizentes com seus valores morais, que pense em aspectos que são relevantes, o cuidado com as pessoas, com a dignidade da vida daquelas pessoas que estão prestando aquele serviço ou comercializando aqueles produtos. Então, pensar o bem viver, a gente está pensando o nosso bem viver individual, à luz de aquisição de produtos que nos façam bem. Terezinha, eu sou de Salvador, Bahia, Terezinha. A rua é de São Paulo. Terezinha, estou aqui de São Paulo. Terezinha, acho que você está conhecendo agora, as nossas atividades. Essa é uma atividade do Teia Butantan aqui na página da Adesanta. A Teia Butantan fica lá no próximo ao Butantan, no Jardim Jaqueline, Zona Oeste. Mas você disse que é do Teia Aparelheiros, você mora em Aparelheiros, perdão. Em Paris temos um Teia também, fica ali dentro do Parque Nascentes do Ribeirão Colônia. Então, eu entro em contato mais tarde com você e passo o endereço de lá que também está aberto sobre agendamento, você pode agendar antes de ir até lá, seguindo todos os protocolos, né, da prevenção da Covid e a contenção do ensinamento aí do vídeo, tá bom? Vou dar boa tarde aqui, Lidia, antes de você continuar para o Manu. O Neal Muniz, boa tarde, pessoal. Boa tarde, Manu. Boa tarde, Manu. Bem-vindo à Eco Cultural. Boa tarde, Eco Cultural. Bacana. O portal da cidade de São Paulo. Que bacana, boa tarde. Acompanhando. Bem-vindos. se tiverem alguma pergunta para a Lidia, estamos aqui conversando sobre consumo. Então, se vocês tiverem aqui alguma dúvida, alguma questão sobre as outras atividades que realizamos durante esse mês e estamos realizando, pode mandar aí nos comentários, tá bom? Pode seguir aí o palco, Lidia. Pronto. Então, a gente consome de acordo com os nossos valores, né? Então, tem pessoas que não consomem coisas de origem animal, porque tem todo um processo de respeito à vida daquele ente. Tem toda uma questão, né? Não consumo determinados produtos, serviços que tratem, né? Que usem de mão de obra escravizada, né? O que mais tem, né? Fazendas de café ainda, de chocolate, no Brasil, né? Então, teve recentemente um apresentador, né? De uma grande emissora de televisão, né? Que até hoje tá em horário nobre, Nas noites, né? No Brasil, e na fazenda dele, né? Ele produz café, né? Na fazenda, e tinha lá, foi identificado o trabalho, pessoas, enfim, em situação análogas à escravidão, né? Então, ainda hoje é possível a gente viver com essas realidades. Então, são produtos e serviços que estão sendo prestados, né? Tomando como base a... o desrespeito à dignidade da vida de outra. Então, para as pessoas que consomem, tendo como foco o bem viver, né? Porque você tem que estar com a cabeça boa, vou tomar aquele café, sabendo que teve gente lá explorada fazendo aquilo, tem que ser muito sadomasoquista, tem que ter noção do que é que está fazendo, né? Então, quando nós temos essa possibilidade de pensar adiante e refletir sobre essas questões da dignidade da vida nossa e do outro, né? Porque o que a gente não quer para si, a gente não quer para o outro também. Então, a partir do momento em que eu sou conivente e invisto recursos em empresas e negócios que tem como base a indignidade da vida humana, logo, eu estou colocando a minha vida em risco também, porque quando é que eles vão escolher que o que eu faço merece ser desrespeitado? Porque é uma roda, né? Hoje é você, mas amanhã pode ser eu. Então, pensando friamente, se os valores morais, se o que você acredita não dá conta de lhe impedir de comentar esse tipo de negócio, então pense que uma hora você vai ser explorado, que aí fica mais fácil de entender onde está o problema disso, né? Então, a gente vai precisar refletir mais ampliado. E quando a gente consegue fazer isso, a gente entende que esse é um consumo que é focado no bem viver individual por hora, porque até então esse consumo é individual e você acaba por suprir as suas necessidades adquirindo produtos orgânicos, agroecológicos, né? Que são focados, são pensados com outra pegada, uma pegada mais ecológica, um respeito aos seres humanos, aos animais, ao meio ambiente. Então, é algo mais ampliado, mas que isso ainda é seu, ainda voltado, né? Ao benefício próprio da sua mente, dos seus valores e tal. Quando a gente passa para o valor, o próximo consumo, que é o consumo pensado, o consumo solidário, aí sim a coisa muda de figura. O que a gente toma é essa responsabilidade do desenvolvimento de consumo em que a gente inclua as pessoas. Então, quando eu decido no mês que eu vou adquirir, né, determinados serviços ou produtos, eu estou dizendo, eu estou definindo quem vai poder pagar as contas no final do mês. sou eu que decido. Porque o dinheiro, né, por pouco que eu ainda tenho, não tenho muito ainda, mas tem espaço, tem bancos, tem contas e tenho educação financeira para poder ter bastante dinheiro, né, mas ainda o pouquinho que eu tenho, né, eu posso definir quem vai utilizar desse pouquinho para pagar e complementar suas rendas, certo? Então, é nossa responsabilidade dessa movimentação e desse estabelecimento de um consumo solidário, pensando em estabelecimentos, pensando em empreendimentos. Agora, imagine se estamos em rede e a gente começa a pensar nessa lógica. Logo, eu vou estar beneficiando você e você me beneficia, nós beneficiamos outros e outras e cria esse círculo que é chamado o círculo virtuoso, onde todos ganham. Então, a gente tem que pensar esse estabelecimento de um modo de viver e de consumo que seja mais inclusivo, porque, de fato, os recursos financeiros eles são escassos, mas nós temos recursos vários além deste, né? Então, a gente mesmo em rede pode estabelecer outras formas de trocas e possibilidades que não incluam necessariamente o financeiro, por exemplo, né? Então, isso a gente vai trabalhar na questão da rede, do trabalho em rede, mas, já dando um spoiler aqui, é possível, né? Eu tenho aqui um, eu vou dar um exemplo nesse encontro que a gente vai ter na próxima aula, né? Aqui, dessa moeda trilha aqui, por exemplo, essa moeda foi uma moeda utilizada no encontro internacional de moedas sociais que aconteceu aqui na Universidade Federal da Bahia, onde vieram pessoas do mundo todo, né? Então, tinha uma professora de idiomas e ela estava precisando fazer, por exemplo, uma organização no dente, ela precisava restaurar tudo, estava com problemas bucais horríveis e ela trocou com o dentista dela, né? Então, ela ensinou línguas para esse dentista e ele fez aí um serviço, né? Dentário. Então, há possibilidades da realização de trocas que não envolvam necessariamente as moedas, né? O financeiro, ou mesmo não utiliza a moeda da maneira com que é usual, né? Que a moeda seja simplesmente um regulador universal, mas isso a gente vai trabalhar porque tem um grão que eu vou apresentar também na próxima aula. Então, a gente pensar outras formas de viver. Há outras formas de consumir, de pensar, de organizar, então a gente precisa pensar mais adiante. Esse consumo solidário, ele coloca a gente no centro da responsabilidade pelo consumo, né? Pode parecer, ah, mas eu vou me responsabilizar por tudo, ah, a partir de hoje eu vou pensar, bom, cabe a você, é a sua realidade, lembrando que... É escolha também, né? É escolha, é escolha, né? Então, a gente vai precisar pensar adiante, porque se a gente não for capaz de fazer isso, o seu consumidor também não será. E se ele não for, ou ela não for, você não vai ter retorno. Então, ou você vai fazer por amor, ou vai fazer por amor, né? Porque ou vai fazer por amor, ou por amor, né? sejamos... Fiquemos entendidos a respeito. Porque se houver, né? Como tem sido preconizado, essa grande falência do Estado, esse processo econômico em que há uma quebradeira geral, mundial, e o dinheiro fique escasso, como é que a gente vive num sistema capitalista onde não tem dinheiro para todos? como é que vai ficar o nosso serviço, como é que vai ficar os nossos produtos, como é que vai ficar o nosso negócio, como é que vai ficar as nossas comunidades, como é que fica a nossa família? Então, a gente vai precisar estabelecer um novo modo de viver que dê conta de nos incluir nisso tudo e que aponte caminhos viáveis e possíveis e inclusivos para todos e todas, porque o desejo é que a gente consiga que todos e todas consumam, né? Quem produz não produz só para um ou dois, produz para todo mundo. Então, é importante que todo mundo esteja bem ou então a gente não vai estar bem, né? Então, que isso fique muito bem entendido e a gente fala para a finalização da questão da... Até agora eu falei de consumo consciente, eu estava falando só do restante, mas vou terminar já. No outro slide, Rô, tem alguma pergunta aí? Eu estou... Vou seguindo por conta dele. Tem duas... Tem duas possibilidades, né? Como a gente já estava falando da questão das manifestações do consumo enquanto ato político. Consumo é um ato político. Ah, como é que eu vou me rebelar? A empresa X é grande. Ok. Ela é grande, mas são os pequenos que movimentam ela. Porque a cada garrafa, a cada frasca, a cada pote, a cada embalagem, a cada par de tênis, a cada camiseta, a cada calça, é um ser humano. que é poder. Então, se essa pessoa fica lá com esse material lá, ela vai ter um grande estoque, né, de produtos que nem o próprio dono vai dar conta de vestir tanta coisa, de usar tanto tênis diferentes. Né? Sem contar que são de numerações diferentes, é que ele não vai usar mesmo, porque só vai conseguir usar exatamente aqueles que caibam no pé dele. Então, quando a gente pensa no processo, né, desse empoderamento a partir do consumo, a gente se coloca nesse lugar do ser que possibilita inclusões e exclusões também. Então, o boicote é uma das formas de exclusão. Exclusão de quem ou de que? O boicote, ele consiste na interrupção organizada e temporária de compra de um ou mais produtos, forçando empresas que os produzem a abandonar comportamentos indesejáveis. então, se a empresa não tem um comportamento que a gente acredite, né, que seja condizente com o que a gente, né, com os nossos valores, a gente tem a possibilidade de boicotar. Não vou mais comprar, não vou mais comer, não vou mais lá, né, e isso impacta. Por mais que você ache que não impacta, impacta muito, né, é o poder das hashtags aí, ó, a hashtag colocada, né. O exemplo, né, acho que o maior, mais recente que nós tivemos foi no ano passado, em novembro, é, um dia antes do dia da consciência, né, negra, o segurança de um grande supermercado, né, agrediu até a morte uma pessoa. Sim. E houve um boicote aí a esse mercado, né, então muitas pessoas deixaram de comprar naquele, de consumir naquele mercado. Então, essa é uma das maneiras, né, principalmente agora no virtual, né, com a internet, esse tipo de, de, tipo de consumo, né, consumo crítico, no caso de boicote, tem crescido bastante nesse sentido. E aí, vale ressaltar, ou mais uma vez, que isso se aplica às pessoas que não estão naquele círculo do, do consumo forçoso e condicionado. As pessoas que tem, não tem condições, precisam adquirir produtos, precisam sobreviver com aquele valor mínimo e só tem naquele lugar para adquirir, né, a gente tem que levar em consideração que ela não tem escolha. Então, a gente está falando de pessoas que têm escolha, tá? Não estamos falando dessas pessoas que estão ainda no círculo da subsistência. Cabe a nós transformar essas pessoas que estão no círculo de subsistência, né, em pessoas que estão em outros círculos, né, seja no bem viver ou no consumo mais crítico, no consumo solidário, somos nós que definimos sobre a vida dessas pessoas, né? Então, pensar o consumo crítico é pensar essa atitude permanente de escolher os produtos e serviços tendo como base, além do preço e a qualidade técnica, também a história, os valores, as ações. Então, a gente precisa ativar esse consumo tido como consumo consciente, porque o consumo consciente nada mais é do que essa reunião, né, de ações, pensamentos e valores que norteiam o nosso processo de aquisição de bens e serviços. Então, se eu não sou capaz de pensar de maneira ampliada ainda, porque estou num círculo forçoso, se preocupa não, que é um caminho. Mas se eu já estou nesse lugar onde eu tenho recursos suficientes para poder refletir sobre o consumo, eu estou comendo mosca, tá? Você está, 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 como é que o pessoal fala, está quinge, né, como diz os mais jovens. Você está, é vergonha alheia de você, tá? Então, se você não está ainda se capacitando, se possibilitando, refletir sobre o seu consumo, você não está entendendo nada. Você está no lugar errado. Então, o consumo consciente, pode passar duas laudas, por favor? Pronto, eu já estou falando, né, o consumo consciente é essa, essa possibilidade de pensar de maneira ampliada. Então, são esses valores todos. quando você pensa ali em não comprar, não adquirir de uma empresa que utiliza a mão de obra, né, é análogo à escravidão, que explora as pessoas, que desmata, né, que destrói a natureza, né, como tem empresas que, além de desmatar, ainda tem a questão, né, da, de envenenar, né, rios, como a gente viu aí, várias e várias tragédias, né, que na verdade não são tragédias quando a gente entende e sabe, é tragédia quando a gente não imagina que vai acontecer. Mas quando há relatório, quando está uma iminência de acontecimento, não é tragédia mais, é negligência, né. Então, a gente viu a negligência de, das empresas de não respeitar o meio ambiente. Então, as pessoas, os recursos naturais, as terras e os rios, né, os mares não estão sendo respeitados. Mesmo que estes constem, né, como objetivos globais, as pessoas ainda não estão entendendo como isso é importante. E as empresas só vão entender que é importante quando nós, consumidores, tivermos uma outra postura diante disso e obrigá-las a fazê-lo. Seja por meio do boicote, ou seja, por meio do, do, do consumo crítico, né. Então, as redes sociais estão aí para nos dar esse mote e lembrando que a gente vive hoje, né, mas para garantir uma vida melhor para os próximos que virão à frente. Pensar o consumo consciente é pensar esse consumo agora que não fira a possibilidade e o direito das outras pessoas de consumirem no futuro. Ah, mas não quero ter filho, não. Eu não vou ter filho, eu vou deixar descendente. Não tem problema não, meu amor. Mas tem outras pessoas que têm e que desejam tê-lo e precisam ter um pedacinho de terra, né. Eu lembro que tem um escritor que diz, é o mesmo escritor, acho que é alguma coisa Garden, ele é escritor do Mundo de Sofia, um livro chamado Mundo de Sofia, ou Mundo de Sofia. E ele diz que, tem um livro dele que ele diz que a criança quando nasce, ela ganha um mundo de presente. Aí cabe a gente dizer que mundo vai ficar para essas crianças, né. Então vocês aí, titios, titias, né, padrinhos, madrinhas, né, que tem amor às criancinhas que estão vindo, como é que está o consumo de vocês, diga aí. Então, passando o Rô, por favor, pode passar duas laudas aí. O consumo consciente, é, onde é que eu estou aqui? Já passei demais. É importante termos, assim, propiciar as vantagens ambientais, né, é antes desse, é isso, é não, é para frente, um para frente. Para frente é a pergunta. Para frente é a pergunta? Ah, então foi eu que vou mexer no negócio aqui. Ah, não tem problema. O consumo consciente propicia, além das vantagens ambientais, os benefícios sociais e econômicos. Então, não está deslocado, é o triplo, é o que é chamado, né, social, ambiental, e econômico. E por aí a gente vai poder incluir a cultura respeitada, a, politicamente ético, né, não dá para aceitar mais empresas que não compactuam com respeito à vida, a dignidade da vida das pessoas, os recursos naturais, né, os animais e as plantas, né, sejamos verdadeiros, né, e encaremos isso como responsabilidade nossa. Não dá para esperar que os índios façam esse trabalho, né, ou que determinados níveis ou os negros cuidem disso ou daquilo. Né, a consciência não é humana e cadê a sua, né? Então, já que a consciência humana que a gente prega tanto, sobretudo nos dias destinados ao dia do índio, dia do negro, aí todo mundo quer consciência humana. Aí a vontade que eu tenho de perguntar, sim, a consciência é humana, mas cadê a sua, me mostra aí, por favor. Então, a gente precisa estabelecer esse modo de viver que contempla todo mundo, e não é quando é conveniente ou quando alguém levantou uma hashtag, não. É todo dia. Ah, mas vou deixar de consumir? É a sua consciência. Né, somos nós que definimos. E aí, eu lanço aqui a pergunta, Rô, que é essa da gente poder refletir juntos e juntas. O que é que fica, né, é esse estabelecimento desse mural de boas práticas. O que é, quais são os critérios que me levam a comprar ou não comprar determinados serviços e produtos? E aí, é diverso. É o preço, é a qualidade, é o serviço, né, é a entrega, o que que faz eu comprar ou não comprar? E isso nos ajuda, né, enquanto consumidores e também prestadores de serviços. Porque o que você não deseja que outro faça com você, você não deve fazer com outras pessoas. E isso é um processo de reflexão profundo. que a gente possa ser capaz de definir lá em cima, né, bem alto os valores que nos fazem comprar de alguém, porque isso nos serve, né, de norte, nos orienta em relação ao que eu preciso fazer de prestação de serviço e o que eu não desejo no outro me serve de parâmetro para não fazer no meu também. Porque se dói, dói em mim também. Certo? Então, é preciso que a gente tenha essa consciência mais ampliada para entender a comercialização, produção e consumo como uma coisa só. É um círculo que a gente vai precisar torná-lo virtuoso pelo bem da nossa saúde mental e física, pelo bem da nossa saúde financeira, pelo bem da felicidade de todas as pessoas, né, ah, não sou, o pessoal se chama Haribo, né, aquele pessoal que tem uma mente mais ampliada, que pensa no mundo, nas árvores, nas pessoas, ah, não sou assim não. Não quer pensar dessa forma? Não alcançou ainda esse processo elevado de conscientização? Não tem problema não. Só pense isso aqui, ó, pensa nisso. Ó, se as pessoas não tiverem isso aqui, se não tiverem bem para comprar, isso aqui não vai chegar até você, tá bom? Então, se você não tiver consciência em relação ao meio ambiente, as pessoas, e se não, isso não ainda é possível sensibilizá-lo ou sensibilizá-la, pense nisso aqui, ó. Se você não se adequar, as pessoas não vão mais comprar de você. Então, vai ser necessário a gente, por todos os meios necessários, é estabelecer novos modos de viver. E isso vai ficar muito bem entendido na próxima aula, no nosso próximo encontro, onde a gente vai pensar esse empreendimento e esse trabalho em rede. O que traz benefícios e malefícios no trabalho em rede? A gente vai pensar juntos e juntas através dessas experiências, né? Sobretudo das economias populares, que é onde a gente está inserido e inserida enquanto empreendedores, afroempreendedores. Certo? Tem alguma pergunta? Nenhuma pergunta por enquanto, Lídia. A gente tem aqui para quem quiser. A próxima aula vai ser pelo Google Meet na próxima sexta-feira. Vai ser das 10h ao meio-dia. Só que aí, como não vai ser live, né? Preciso que vocês façam a inscrição. Então, tá aí o link para vocês. bit.ly traço afroempreendedorismo julho 2021. Então, clica no link e já preenche o formulário lá, tá bom? Para você que assistiu, que acompanhou, eu peço por gentileza que vocês avaliem, né, a atividade hoje através do formulário de avaliação e lá tem uma pergunta em que vocês podem colocar se os assuntos que a gente traz está abordando é de relevância para vocês ou então o que vocês gostariam de ouvir aqui. Não esqueçam, tá? Então, podem... O Manu está colocando aqui excelente aula. Obrigada, Manu. Muito obrigada, Manu. O pessoal que gostou do tema, o Manu, o Teia Taipas, na verdade, eu acho que o Teia Taipas ou o Vila Nova Caxeirinha, eu não lembro, mas o pessoal da época cultural faz a gestão dos teias também do Vila Nova Caxeirinha e do Teia Taipas, tem mais um também que eu esqueci. Eles fizeram, né, também uma série de lives, né, uma série de atividades discorrendo, né, explicando e trazendo exemplos sobre economia solidária. Então, pode ir lá no canal de Sampa no YouTube ou então aqui mesmo na página procurar por essas atividades para quem quer esmiuçar mais o assunto. Eu acho bem providencial quando a gente trouxe aqui o consumo consciente, né, Lídia? Para entender, a gente falou sobre o consumo solidário. Vamos abordar, né, economia solidária na próxima aula. só. Se alguém quiser entender, saber um pouco mais, pode procurar aí já se antecipar, tá bom? Não tivemos nenhuma pergunta, Lídia, como se demos um pouco o nosso horário, gostaria que você fizesse a sua consideração final na aula de hoje, né, foi riquíssima, eu acho, como eu já disse aqui, vou trazer novamente, nós que somos empreendedores, é importante a gente fazer essa reflexão, né, de qual o nosso lugar, onde nós estamos como consumidores, né, eu sei que a maioria vem trazer, se esforçando, né, para buscar aprendizado, buscar aprimoramentos, né, para trazer para o seu negócio, mas é importante para a gente entender quem é o nosso cliente, o que a gente espera dele, o que o nosso produto, o que de valor realmente a gente está levando, deixando de experiência, tanto para o cliente, quanto para o mundo, eu acho que tem muito a ver com o propósito também, entra aqui, todo esse conjunto que a gente trouxe aqui, que a Lidia trouxe sabiamente, de uma forma bem lúcida e didática, qual o nosso lugar como consumidor e o que a gente espera do nosso negócio, eu acho uma reflexão bem bacana, se a gente quer continuar no mercado, se a gente quer continuar empreendendo, né, Lidia? É isso, vou pensar essa questão da inovação, quando eu falo inovação, eu sempre fico refletindo que inovação para nós, afroempreendedores, trazendo esse lugar, seria a inclusão, sair dessa condição do empreendedorismo de subsistência, poder experimentar, poder ter condições, sobretudo financeiras, de colocar em prática muito do que a gente almeja, do que a gente sonha, se a gente tentar com cada empreendedor, empreendedora, e dialogar, são inúmeras as ideias, as possibilidades, os sonhos, os desejos de realização, que não cabe, talvez, em uma vida só, né, mas que, se houvesse o recurso, o investimento necessário, né, a gente sabe que há um investimento, sobretudo, de apoio técnico, que também é muito importante, mas ainda a gente esbarra na questão financeira, né, seja para a execução das nossas ações, e seja para o retorno nosso, porque a gente investe, e muitas vezes a gente não consegue o retorno necessário para a nossa subsistência, né, e esse cuidado tem que começar com a gente, então, quando a gente pensa o Júlio das Pretas, quando a gente pensa essas celebrações, a gente sempre pensa desse lugar, né, desse lugar, das pessoas que sempre estiveram nessa condição, né, que sempre foram empurradas, né, forçosamente para esses lugares, né, de exclusão, das beiras, das margens, e que a gente luta para poder chegar nesses centros, de estar sempre, né, trazendo sempre alguma coisa, nunca é pedindo, não, o que a gente solicita é apoio, né, então, muitas das vezes, as pessoas querem oportunidades, a gente precisa de meios para seguir em frente, então, pensar essa, esse produzir de maneira consciente, respeitosa, né, de acordo com as normas internacionais, nos coloca à frente, porque isso vai ser cobrado, e para nós é tão natural, e será tão natural, né, que a gente não vai ter problemas na adequação, e também pensar esse consumo crítico, né, para não dar atenção, não dar recursos, não fortalecer aquilo aquilo que nos incomoda, aquilo que nos mata, aquilo que não nos, não nos inclui, e a gente vai precisar, é, transformar, dar uma chave, dar uma virada, virar a chave, que é necessário, a gente vai precisar fortalecer aqueles que nos fortalecem, e isso sim, é revolução, então, que façamos nós a revolução que a gente almeja, e essa revolução, né, não será televisionada, essa revolução, essa revolução será, né, através da mudança interior, e da mudança constante, de todos e todas nós, não acho, não fique sentado esperando que Rosana faça, que Lídia faça, e que, e o que fizer, que Lídia fizer, e o que Rosana fizer, já está bom, não precisa, muito pelo contrário, né, é um contaminando o outro, é uma contaminando, né, não, contaminando não, é uma pessoa encantando, não, contaminar não quer, não quero, né, mas que seja um encantando outros e outras, né, que a gente seja capaz de se encantar e mudar, e ser capaz de encantar outros e outras, então, que a gente possa reunir meios de realizar tudo que a gente almeja, né, nós somos capazes, somos muito capazes, e juntos nós somos inquebrantadas, então, que a gente seja ainda mais feliz e saudável, e que possamos todos e todas realizar todos os nossos sonhos, a gente merece. Muito obrigada por essa oportunidade, e no próximo encontro a gente terá a oportunidade de pensar mais aprofundadamente sobre as questões do empreendedorismo e do trabalho em rede, então, juntos e juntas, nós somos, podemos, e fazemos muito isso e mais e melhor. Obrigada, Lidia, gratidão aí por essa aula, obrigada ao pessoal que acompanhou, né, se tiverem alguma dúvida, pode colocar aqui no comentário, que depois ela vai e responde cada um de vocês, tá bom? Lidia, gratidão. Muito obrigada, Rô, um forte abraço, até a próxima, até a feita. Continue se cuidando, para vocês também. Ok, muito obrigada. Tchau, tchau. É isso, pessoal, estamos encerrando aqui mais uma atividade do Teia Botantã. Está aqui na tela para vocês, o próximo encontro é um encontro de networking, empreendedorismo e trabalho em rede, que a gente vai trabalhar bastante. Quem quiser participar, tem aqui o link para vocês se inscreverem, tá bom? Essa atividade só é permitida através de inscrição. Quero agradecer aqui a todos que estiveram até agora e desejar um excelente, uma excelente tarde e um bom final de semana para todos vocês. Obrigada e até mais.